Last go, chat! Sejam bem vindos! Sejam todos bem vindos à primeira live do Euro 2024 Estamos aqui com muita gente. Mostra aí toda a gente, Zé. Toma, tem que fazer barulho. Chat, é hoje, man, o início. Estão prontos ou quê? Diga lá se o cenário não está bonito, man. Está incrível. O jogo vai começar agora. O Zé está aí. Zé, Zé está ao lado. Olá a todos, como é que estamos, pessoal? Espero que esteja tudo bem convosco e basicamente é isso. Estou aqui com o MoveMind. Começou o jogo! Tira lá essa careca da frente. Estou a ver a tua careca e guarda-se fogo. Vai, cancelo! É golo agora! Olha, falta... O Move foi convidado, mas acho que o Move não pôde vir. O MoveMind está aqui, pá. Nós não conseguimos trazer o principal, trouxemos o falso. Portugal ganha agora. Claro que ganha, man. Achei que é muito forte. Não é, pois não. Devíamos estar a dar uma coça já, man. Então o Nuno Moura não está a jogar lá, cara? O Nuno Moura devia estar a jogar, man. Não foi convocado. Ele tentou, ele tentou. Que conversa é essa, pá? Vai, 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 vai. A jogadinha, a jogadinha! Jesus! Foi um bom remato de cabeça. Agora temos a câmera toda dos Cardoso. Diz adeus com o Pisse. Acho que ele deu Frizz. Fala, Cardoso! Acho que ele bloqueou, mas... Volta aí. Reboot. Estás bom? Estás fixe? Tudo bem? Pau, bem-vindo de volta. Temos que o Rafael Leão vai fazer. E deambula! Vai, Rafael! Passei! 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 Não fui convocado para a seleção. Eles quiseram, só que eu disse assim. Não, tenho que fazer live. Violentíssimo esta falda. Tenho que fazer live. Não posso estar a jogar, mano. Está tudo bem. Não faz tudo, mano. Não podemos empatar, mano. Logo o primeiro jogo. Não, não. Querem um tremoço? Pega. Um tremoço. Isto é a cabeça do Cardoso. Esta é a cabeça do Cardoso. Olha aqui. Como de todo. Ai! Ai, Jesus! Jesus! Cardoso, fazia um comentário. Para a tua câmera, Cardoso. Rouban Dias. Passa... Ah, para aqui? Mano, eu não... E aí, olhe para o... Boa cena! Agora deve ter um jogador de Portugal. Passa a bola. Passou. Sim. Passou. Vai devagarinho avançando. Aham. Quase marcou, não marcou? Não. Olha, olha, olha. Vai fazer o remate. Olha, 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 olha. Um remate aqui bem, muda bonito. E foi um grande. Ai, Jesus! Parecia bom, mano. Parecia bom. Parecia bom. Ó, Zé. Aumenta aí só um para Portugal. Só para dar predictos já. Mas é um golo em Portugal. Está um zero neste momento. Para mim, pode não estar. Mas para mim, está. Olha, 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 olha. Mas, mano, eles têm boas na área. Tem para aí oito na área. Mata Bruno! Ai, Jesus! Ai, Jesus, meu Deus. Mano, grande remate, Zé. Caralho. Olha, 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 olha. Brinca, brinca. Com a bola, brinca. Brinca, mas é com outras bolas. Por que é que olhaste assim para mim? Estás com interesse? Estás com interesse? Claro. Esquece isso. Oh, cai agora! Está hoje. Olha ali! Passa a bola! Olha agora, mano. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Cruza, 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 cruza. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Foi meme. Foi meme. Calçaram 45 no mês dos 20 e 15. Oh, penalti, mano. Penalti, mano. Penalti. Penalti, mano. A relva fez falta. Eles iam fazer essas cenas, tipo, comprar um tamanho a mais. Quanto é calças? O 70? Eles estão todos cagados, acho é que, tipo, querem empatar só. Eles estão a jogar para empatar, não estão, acho é que? O pouco que fazem podem fazer mais. Estamos no estúdio do Zé, malta, estamos no estúdio do Zé. Que fica... Ai, Ronaldo! Olha o golo, olha o golo, olha o golo, olha o golo! É agora! Mano, ele joga muito, olha para isto, olha para isto. Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! É agora! Caralho, Ronaldo, pá! Zé, está-me a parecer que agora vai ser quase, mas não vai ser golo. Ui, que passe lindo! Ah, não, dai! É, Bruno, não, estamos sempre para a minha sora, não estou a gostar nada disto, pá. Estou a cagar e a ver a tua live, faz um bom proveito, Tomás. Olhem todos para aquela câmera para ver o Tomás. Tomás, estamos-te a ver a cagar. Estamos todos a ver, Tomás. Toda a gente estava a ver cagar-me. Estava atacando na morada do antes, sou eu, caraca. Está aqui o Zé, claro. Tem que parar com a linha. O que é que foi isto, mano? Sou eu, não é que está a vossa dúvida. Pela chuva. Mano, isto foi um passe lindo do Ronaldo Calcanhar. Isto tem muita noção do... Também assim, então. Do da equipe, mano. O Brasil está com Portugal lindo, beijinho para o Brasil, man. O Brasil também está a jogar na Copa, não está agora? Mas assim, não é nesta, mas é noutra. O Brasil também está a jogar agora, na Copa. Está a jogar. Ui, ui, ui. Não, isto foi penalti. Isto foi penalti. Ah, não. Claro que foi simulação. Não é sério. O quê? É, então. Atirou-se. Eu achei mesmo muito estranho, é que o gajo... Esquece. Mandou-se, mano, mandou-se. Olha a bandeira da Madeira. Estava ali o Jeane. Vai, Zé, Zé. Relata agora, relata agora, Zé. Anda, 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 anda. Sai agora a bola. Bruno Fernandes está à procura de opções de passe. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Virce o Euro, aqui em direto, com o Bosco, no estúdio. Direto principal. Foi em golo. 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 Imbatível até o minuto 41 e 50, aqui pelo menos, desta Chequia, desta seleção, de um país que decidiu mudar de nome para complicar a toda a gente. Porque eles pensaram que República era demasiado clichê e antiquado. Temos que dar pontuação aos penteados e Rafael Leão, efetivamente, está com um 10-10. Extraordinário. O jogador da Chequia com penteado absolutamente horrível, muito clichê, a suar. O penteado do Pepe é nulo, não é? O Pepe não conta. É quando o Cardo... Ei, é do nada! Cardoso! Cardoso! Como é que está o... O que é que tu achas do penteado do Pepe, Cardoso? Não levo o rosto do meu pai, levo dos outros. É o que é, mano. É lidar. O cara é que o pai dele foi-se embora. Ele não tem paz. Essa é a piada. De primeira, de primeira. De primeira, acredita! Oi, calma. Fora de jogo. Oh, Ronaldo! Oh, para caralho! Não sobra para Portugal nunca ali no meio, mano. Foda-se! E acaba o jogo! E acabou não! Acabou não! Acabou a primeira e segunda. Acabou a primeira parte. Cheque a zero! Portugal zero! Deixamos aqui o tempo nos... 0-0, sim. Cardoso, zona de entrevistas rápidas. O que é que tu achas que o jogo... Como é que tu achas que o jogo está? Olha, o jogo está muito dividido. Está muito... Não está nada dividido. Está só para um lado. Pisso, o que é que achas da defesa de Portugal? O que é que está a falhar? Ora bem, defensivamente acho que está uma merda. Então, nesta questão achas que o ataque de Portugal está a funcionar? Não, está uma merda. Está tudo! O que é que não está uma merda? A live está top! Ah! Está o quê? Top! Top! Eu não vou sair daqui! Top! 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 Mano, se estou a fazer bicha! Top! Como está a senhora mãe? Está a gostar do ambiente que se vive aqui? Está muito bom assim senhora! O que é que acha que a seleção devia estar a fazer mais? A seleção devia marcar golos, que é o que não está a fazer! Uma análise muito promenorizada da senhora mãe. Agora vamos passar aqui ao senhor pai, que eu não... Para mim é estranho dizer esta palavra, mas é o que é! Senhor pai, como está? Como é que estamos? Estamos bem! O que é que está achado o ambiente? O ambiente está bom, está ótimo, claro! O que é que acha que Portugal devia fazer mais? Quem são os portugueses? São os amarelos ou os verdes? Temos aqui um problema! Porque de facto não existem sequer amarelos! Senhor filho, como se sente? Estou com fama! E o que é que acha dos cheques? Acha que são muito fortes? Estou ouvindo dizer que as cheques eram muito bonitas, não sei... Temos agora numa situação em que o senhor filho vai ficar solteiro. Como se sente? Sinto-me bem, Cardoso! Muito obrigado por esta zona, por esta ruana de entrevistas. Estamos aqui em direto convosco. Em direto convosco. Grande Zé, o que é que acha da... O que é que acha da... O que é que acha da tática de Portugal? Não consigo falar agora... E agora vamos fazer a entrevista mais importante. São as pessoas que trazem este ambiente, são as pessoas que tornam isto especial. Vamos conversar com o chat. Chat, como se sentem? Ok. Sim, sim, sim. Ok, sim. Mas acham, acham... Ok. O meu pai não é chamado para o assunto. E pronto, e foi uma... Este cameraman é um bocado estranho. Com vocês, Cardoso. Na câmera, You Want. Muito obrigado. Começou o jogo da parte... Portugal! 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 Pessoal, eu peço imensa desculpa por isto. Isto é saúde mental, tá? Só diz que eu tenho riso de cavalo. Quando me rio. Vai ser um joguinho assim meio fogo. Os outros são tão entusiasmantes. Acho que até agora houve sempre bolos. Olha, estamos aqui daqui a bocado... Pega no cobertor. Uma almofada. Digas assim. Chato. Isto é ué rendemento. Isto é ué rendemento. Um chorizo com bom de interrogação. A série é que eles vão mudar rapidos, mano? Choriço? Francisco Conceição? Francisco Conceição? Choriço? Como assim choriço? O mano está todo confuso da vida. Opa! Pessoal do chat. Pessoal do chat. Ouçou uma coisa. Ouçou uma coisa. É assim. Nós vamos ter uma cena que quando eu digo... Porto! Vocês dizem Gal. Vocês dizem Gal. Já te metam Porto só para o irritar. Metam só Porto. 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 Não metam Gal. Metam Porto. Ah mano. Eles estão muito... Eles estão muito... Eles estão muito impressionados. Caralho. O Zé está com uma cara mano. Estão livres. Chato grita em golo. 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 Que ele vai achar tipo normal. Faço figas. Figa de figas. Figa de figas. Figa de filhas. Figa de filhas. Pessoal está a dizer golo! Pessoal está a dizer golo! Não! Pessoal está a dizer golo! Mano! Pessoal está a dizer golo! Que ganda troll mano. Chato vocês são lindos. Vocês são lindos caras. Vocês são lindos. Estamos a trollar o meu ar. Pera lá! Que troll mano. Bora! Oh! Olha! Era no outro lado! Ai imagina. Era no outro lado! Aaaa! Eita lá direito! Eita lá Portugal só um bolo! AAAAAH! O que é? O que é que foi isto? Eu disse o mesmo Eu disse o mesmo quando vi Está o Bernardo na linha Tem calma Zé, tem calma Ouçam esta música Foda-se Foda-se Ganda-se um mano, foda-se Espera aí, espera aí Não pode, o quê? O quê? F in the 7 F, F, F F in the 7 Mas nós acreditamos Nós acreditamos Vamos embora Foi o primeiro remato deles O primeiro remato Foi o primeiro O Diogo Costa bem tentou, mas impossível E mesmo assim, olha que grande avô Cumpra mano, mais vale pegar num cobertor Vá, bora lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, não Ó Cardoso, fala lá com o teu pai, mano Tem? É que nós tivemos este tempo todo E Portugal nunca se apanhou assim a perder num jogo destes Sob stress, e ah, os gajos vão perder a cabeça Os gajos não vão saber manter a calma Chet, não é como começa, é como acaba Vai sempre até a última, mano Tenho a certeza que, se marcarmos Vai ser com uma substituição de alguém que vai entrar Mete o header! Aí mete no meio Ah lá Portugal anda lá pá Olha! Aí! Aaaaaaah Caraca É gol politique Você não tá fazendo trabalho? Onde é que está a bola? Espera, espera, está aqui, está aqui. É autogolo! É autogolo! Nem fomos nós que marcámos, foram eles outra vez. Foda-se, nós devemos estar a terra. Estarmos a fechar um gol de um empate. Jesus, olha a menos. Oves como uma força, como uma força. Não dá, é isso, é tipo, joguem no meio, pá. Olha, 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 olha! Olha-se! Que puta! Está a defender com a cabeça, mano. Foi! Mas com os cornos, mano. Com os cornos. Ó pá, estamos sempre para trás, mano. Não dá! Temos de meter o Gonçalo e o João. Juro, bro. Ele andei com eles na escola. Chate João, João. Olha ele, mano. Olha ele, que foi a jogada. Foi zero. O treinador assim. É, caralho! Ele nem saí com o homem, mano. Olha lá, opa, olha para isto. Olha lá, velho! Olha! Oi de carassas, Ronaldo, pá! Ele não se está a sentir lindo, não pôs o gelzinho. Ah pá, e Cris. Se calhar Bitcoin está down, que ele tem lá o NFT dele. Olha, queres ver? 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 Não, não, não. Acabou! Ó pá, ia bem. Mano, eu juro, mano. Estava a dar um sub na televisão, mano. Que cabra do outro. Eu só estava a ouvir assim do nada uma cena de dólar. Começava a usar dólar. O que é isto? Eu de caras não tenho tempo para isto, pá! Zé Cam. Zé Cam já. Zé Cam. Zé Cam. Espera pela puta da bola. Volta-se! Calma, Zé. Calma, Zé. Calma, Zé. Respira. Respira. Anda, estás desejado enfiar o comando no rabo. É verdade. Essa ficou. O Zé foi apanhar ar. O Zé teve que ir apanhar ar. O Zé literalmente foi apanhar ar. O Zé dá a volta. Foi golo? Foi golo? Foi golo? Não foi nada. Acho que foi mesmo. Não foi nada. Não foi nada. Vamos! Olha, olha. Está a porrada. Está a porrada. Batam, matem-no. Uma faca. A saca é de uma faca. Yo! Está a foco. Não defende mais. Não defende mais. Mete o golo. Gol de checo. Não, 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 não. Gol de checo? O que foi? Gol de checo. Está fora de jogo? Ei, foi anulado. Ei, Zé. Tira lá o 2. Tira lá. Eu nunca pus o 2. Anulou também o outro. O outro foi autogol. Tira também. Ei, fã. Que melão. Era isto. Este 2-1 estava perfeito. Brou o jogo de pizza à mema, mas... Isto é canto. Isto era canto. Isto devia ser canto. Não faz sentido nenhum esta merda. Ok, vão substituir agora. Ah, nos últimos 2 minutos. É, exatamente. Agora não. Pessoal está a dizer golo. Pessoal está a dizer golo. Pessoal está a dizer golo. Calma. No way. Não pode. Vai ser, mano. Vai ser? Vai ser, mano. Não acredito. Vai, 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 vai. É golo. É golo. É golo. Olha. Buwa. 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 Graças a Deus o cabelo. Buwa! Eu soube. É una merda... Não acredito d'рь. Eモ do meu incredibly... Diga na festa merda, pah. Foda-se. Mete o golo mil vezes. Eu estou farto desta merda. Foda-se. Isto parece, parece, parece Itália dos anos 90, caralho! Malta, Portugal! 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 Fogo, man! Foi o Conceição, não foi? Foi! É o que eu digo! Meteu os gajos na linha, caralho! Meteu verdadeiros extremos e pontas de lança! Estou a dizer isto à melhor hora, pá! Estou a ficar sem voz, cara. Já não dá. Não sei, no próximo jogo, nós íamos chegar aos 89 minutos. É impressionante esta merda, pá! Olha, 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 olha! Olha aí, caralho! Não, não, não! Estamos bem, estamos bem, estamos bem! Ai, meu coração, man! Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Coisa linda, mano! Coisa linda, mano! A verdade é essa! Mas sim, senhora! Ó, ánimo! 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 PORTUGAL! O Ronaldo fez um excelente jogo a meter pressão na frente! Pá, não reparei! Não reparei, Zé! Não reparei! Olha, eu não era para dizer nada! Eu não era para dizer nada! Mas, pá, o gajo que marcou, joga num certo clube! Pronto! Eu não era para dizer nada! Espero que tenha gostado desta live chat! Já sabem, nós vamos estar aqui todos os jogos da seleção! Não sei se as minhas pessoas vêm! Nós vamos convidar a Malta! Pode vir o Blender, pode vir o Movo, o Beio, pode vir o Pá! Estão para dizer o Pá! Nós temos aqui... Podemos fazer uma piada muito má! Estava ao ver banho, mano! Mas, acompanhem! Espero que tenham gostado! Chatozinho, sim! Beijinho gigante para vocês! Sábado às 5 estamos aqui outra vez! Estejam presentes! Tragam comida, bebida e acima de tudo boa disposição! E boas energias que é para nós ganharmos as merdas dos jogos! Se não, o meu pai também diz... Pai, 5 minutos do fim! Que é assim que marcamos! Por isso é isso! Chatozinho! Beijocas! Fiquem bem! Metem a intro! É a mesma coisa!